Após o empate em 2 a 2 do Fluminense com o Santos, Paulo Henrique Ganso foi conversar com torcedores tricolores que estavam, na noite da última segunda-feira, na arquibancada da Vila Belmiro. O meia tomou atitude depois de vestir a camisa da equipe paulista na descida para o vestiário. Ao se justificar com os torcedores, o camisa desafirmou. Eu tenho história aqui. Ganso também fez um pedido aos torcedores, que solicitavam uma camisa do Fluminense. Pede para o presidente renovar, declarou o meia, que tem contrato até o fim de 2023 com o clube. Ganso também criou polêmica com a torcida da casa durante a partida. O meia deixou os santistas na bronca ao comemorar o gol de empate do Fluminense. Depois de marcar em cobrança de pênalti, o camisa des fez gestos para a arquibancada, simulando ser um maestro, após ser vaiado pela torcida que defendeu anos atrás. A comemoração irritou os jogadores adversários, o que gerou um princípio de confusão no empate em 2x2 com o Santos, nesta segunda-feira, na Vila Belmiro. O atleta negou ter sido uma provocação. Não é provocação. É para agradecer mesmo. Fui muito feliz aqui. Marquei a minha história e conquistei muitos títulos. Agradeço o carinho de todos. Ao jogar contra, é normal. O pessoal me xinga. Eu sei que tenho o carinho deles. Eu tenho o carinho pelo clube. Quem sabe um dia aí, mais para frente, eu possa voltar e a gente possa reencontrar. Disse o camisa 10. Cria do peixe, o jogador foi vaiado a cada toque na bola durante a partida. Os jogadores alvinegros interpretaram como provocação, e foram para cima do meia, em especial Felipe e Jonathan. Mas a turma do abafa chegou rápido. O gol de ganso abriu caminho para a virada do Fluminense, que vencia o time da casa por 2x1 até os 40 minutos do segundo tempo. Quando Marcos Leonardo igualou novamente. Apesar do clima diverso no estádio, o retorno do meia a Santos não foi apenas de hostilidades. Ganso foi aplaudido na saída do hotel, e ouviu um volta para o Santos, de alguns curiosos que foram para a porta da concentração tricolor. Ganso deixa campo da Vila Belmiro vestindo a camisa do Santos. Ganso deixa campo da Vila Belmiro vestindo a camisa do Santos.